Olá queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vou estar compartilhando mais um tema da série Eu Escolhi Esperar e essa é a parte 2, o que tenho aprendido no tempo de espera. O que eu tenho aprendido, o que nós podemos aprender, amém? No tempo de espera. Desde já, vocês que não são inscritos no canal, já se inscreva aqui, deixe o seu gostei, o seu like, amém? Compartilhe nas suas redes sociais. E queridos, eu sou grata a Deus pelas pessoas que têm se inscrito no canal, pela paciência, aqueles que já são inscritos. Eu zelo pela vida de vocês, amém? No mundo espiritual, eu consagro as pessoas que são inscritas aqui ao Senhor, amém? Queridos, essa série, eu creio que vai ajudar muita gente, porque eu lembro que antes da minha conversão, que ocorreu no final da minha adolescência, eu não entendia, eu não entendia o que era esperar no Senhor. E muitos jovens têm essa dúvida, muitos adolescentes, porque nós vivemos numa cultura em que somos muito cobrados. E eu creio, em nome de Jesus, que essa série vai ajudar muito. Então, eu vou, com o embasamento bíblico, amados, por causa do ministério, eu vou estar compartilhando com vocês quatro partes, dividir em quatro tópicos, ou pra hoje, o que eu tenho aprendido no meu tempo de espera, amém? E vamos começar a falar. A experiência com Deus, né? Eu tenho aprendido a ter experiência com Deus. Queridos, é tão difícil, às vezes, pensarmos o que é esperar. Às vezes, as pessoas que não conhecem uma vida cristã, às vezes, não estão envolvidas realmente com a vida cristã, pode se perguntar, Márcia, mas o que é esperar? Você vai ficar sentado? Vai cair do céu? Vai surgir... Não, não vai cair do céu. Mas, queridos, a espera, eu tenho aprendido, que eu quero falar isso em outro vídeo, mas eu vou falar uma pequena parte, que a espera, ela tem a ver mais com o seu relacionamento com Deus, mais com a sua vida de oração, do que você é simplesmente esperar. Porque eu lembro, quando eu não tinha o Espírito Santo, eu não entendia, eu nem, na minha época, assim, na minha adolescência, antes dos meus 18 anos, que isso tem quase 10 anos, eu não entendia o que era esperar em Deus. Eu não entendia. Eu tinha amizades que, no mundo, né, apresentam algum rapaz, você conversa com ele. Então, na época, eu lembro que as meninas apresentavam algum rapaz e conversavam com eles e tal. E era assim. Às vezes, elas, né, ficavam... Eu nunca, assim, graças a Deus, eu creio que eu sempre tive um temor a Deus, que eu tinha muito medo dessas coisas, queridos, né? Então, é tão complicado, às vezes, a gente pensar em esperar. Mas esperar, amados, o Senhor nos ensina, quer desenvolver um relacionamento com Ele, para que você esteja pronto para outros relacionamentos. Amém? Temos que estar embasados no Senhor. E vou compartilhar com vocês o primeiro tópico, experiência com Deus. Oséias, vamos citar a palavra, queridos, porque eu creio que sem a palavra não tem como. Oséias 2,14 Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então, queridos, quando estamos aprendendo a esperar, o Senhor nos leva ao deserto. Mas o que é deserto? É a dificuldade. Amém? Existem vários tipos de deserto. No canal, eu cito o deserto do povo do Egito. Só que o deserto aqui tem a ver com a nossa dificuldade, porque a nossa carne, ela não espera, queridos. Ela não quer esperar. Amém? Só podemos fazer isso pelo Espírito Santo. Eu só fui entender tempo de espera depois que eu recebi o Espírito Santo, porque Ele nos dá força nesse mundo, Ele que nos ensina a vencer as aflições. Então, quando somos conduzidos ao deserto, aqui, ó, eu levarei ao deserto. Quem nos leva? O Espírito Santo. E falarei ao coração. Então, o Senhor expõe o que está no nosso coração, expõe os nossos erros, e nos lapida no deserto. Então, eu tenho aprendido a caminhar no deserto, a caminhar as dificuldades e meias cobranças da sociedade, né? Porque, às vezes, igual o meu ciclo de amizade, a maioria das moças são casadas e até os rapazes dentro da igreja e fora da igreja. Então, queridos, existem pessoas que são chamadas por Deus, eu me incluo nesse caso, é para serem mais lapidadas. Porque, uma vez, eu recebi uma profecia, foi no ano de 2014, é, 2014 e 2015, é entre esses anos, que o Senhor estava me preparando, me forjando. Então, amados, tem pessoas que é mais fácil, tem pessoas que já cresceram num berço evangélico, tem pais que são pastores, né? É, pessoas que ali estão num ciclo mais forte, assim, de aliança com Deus. Só que, queridos, a minha família sempre ensinou ir na igreja. Amém? Mas, o caminho, assim, o relacionamento, eu, assim, eu fui aprender depois, assim, na minha adolescência. Mas, eu ouvia falar, mas eu nunca aprofundei. Então, amados, existem momentos na nossa vida que o Senhor vai querer nos atrair no deserto. É, e o Senhor tem me atraído ao deserto? Tem alguns anos já, que eu tô sendo, que eu tenho sido forjada no deserto. Amém? E eu creio que a escola do cristão é ser forjado ali. E o segundo tópico. Amém? Não quero prolongar muito no vídeo, amados, para não ficar cansativo. Segunda coisa que eu tenho aprendido. Intimidade com o Espírito Santo. Vamos lá, no livro de João, quando Jesus nos dá a promessa. Amém? João, capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Então, Jesus, ele diz, nesse tempo para os discípulos, de rogar ao Pai. Então, amados, o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele nos ensina a ter experiências com Deus. Deus nos mostra que o mundo espiritual é real. Amém? Porque estamos, estamos travando uma guerra, queridos. Está sendo travada uma guerra. espiritual neste momento. Amém? Então, o tempo de espera é um tempo de você ter experiência com Deus, ter experiência para contar para os seus futuros netos, experiência para contar, amados, com o seu futuro cônjuge. Amém? Então, quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ter experiências diferentes das experiências que são tidas no mundo. Geralmente, no mundo, amados, temos experiências que, às vezes, não são muito boas. Amém? Mas quando você está com o Espírito Santo, é como ele apagar-se da sua memória as experiências ruins. Às vezes, no mundo, temos experiências ruins. Mas é muito diferente ter experiência com Deus. Por exemplo, você passa uma dificuldade no mundo, certo? E, às vezes, não tem ninguém para te consolar. Né? Seja uma perca de trabalho, uma perca de relacionamento. A diferença é que, quando você é cristão, você primeiro busca a Deus em oração, conversa, e não tem intimidade igual no mundo. Amém? E, quando você está com Deus, você desenvolve experiências maravilhosas. Você desfruta do amor de Deus. Você desfruta, na madrugada, os segredos de Deus. Ele te consola, amados. Assim, de maneira surpreendente, porque ele prescuta o seu íntimo. Amém? O Espírito Santo te consola. Aleluias! Então, amados, são experiências lindas. Vamos falar do terceiro ponto. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Vamos lá, para Israel. Vamos lá. Eu deixei até marcado aqui. Vocês possam abrir no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Amém? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, amados, aprendemos, nesse terceiro ponto, que o tempo de Deus não é nosso tempo. Em Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 1, também nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, amados, o tempo de Deus, os caminhos de Deus, é diferente dos caminhos do homem. Por exemplo, a cultura, ela cobra uma determinada idade para você casar, para você ter filhos, para você estudar. Só que no tempo de Deus, não tem tempo, assim, não tem uma idade específica, amém? Não existe cor, não existe classe social, não. Você tem que ter um coração disposto para que Deus trabalhe. Então, os pensamentos de Deus é diferente. Os pensamentos de Deus é de paz. Ele falando para você o sim ou o não. Amém? Deus falando o sim ou o não é o melhor para a nossa vida. Às vezes, choramos, lamentamos. No meu caso, amados, eu já derramei muitas lágrimas por causa dos não de Deus. Mas em cada não que Deus me deu, me falou, eu tenho sido aperfeiçoada. Amados, seja a melhor resposta de oração. Igual fala a Marcela Taís. Seja a melhor resposta de oração para você agradar o coração de Deus. Então, amados, o céu não é o limite para Deus. Amém? Nós estamos limitados, mas Deus não está limitado ao nosso tempo. Eu me lembro da história de Ana. Ana, amados, viveu num contexto histórico que as mulheres sofriam muito preconceito. Elas tinham que gerar. Elas tinham que ter filhos. Ela era estéreo. Só que o que Deus fez no ventre de Ana foi infinitamente mais. Ana gerou Samuel, um grande profeta que, amados, entrou, se eu não me engano, na genealogia. Então, foi infinitamente mais. As lágrimas de Ana gerou milagre, um grande milagre. Então, amados, quanto mais somos forjados, maior é o milagre. Amém? E eu vou falar do último tópico que é somos forjados para a promessa. Vamos lá, no livro de Timóteo. Segundo Timóteo. Amém? Que vocês possam abrir. Segundo Timóteo. Capítulo 2, verso 15. Procura-se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem medo de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vamos ao 16. Mas evita os falatórios profanos porque produzirão maior impiedade. Então, amados, o Senhor quer que sejamos aprovados. Amém? Então, quando estamos... O que é ser aprovado? É você ser obediente a Deus? É você servir ao Senhor? Amém? O ministério no seu trabalho. Então, quando você é um obreiro aprovado, você está apto para receber a promessa. Amém? Glória a Deus. Então, amados, o Senhor quer pessoas prontas. Ele não vai te enviar para a guerra sem te dar armadura. Amém? Não tem como, queridos, um guerreiro ir para a guerra sem armadura. Não tem como iniciar um relacionamento sem... Como é que eu posso falar? Sem estrutura emocional, física. Tudo isso é importante a gente saber. Porque, amados, o cristão ele não quer curtir igual o mundo. O cristão ele pensa em casamento, amados. Ele pensa na vontade de Deus. Então, a moça ou rapaz, ele geralmente não ora me dar um namorado ou uma namorada. Ele, quando ele está no centro da vontade de Deus, ele pede a Deus matrimônio. Amém? Porque a vontade de Deus é diferente da vontade do homem. Os caminhos de Deus é diferente dos caminhos do homem. Assim como são bem altos. porque a nossa vontade ela é caída, ela colhe corrupção e colhe morte no deserto. Amém? Então, quem nos atrai no deserto é o Espírito Santo e quem nos capacita no deserto é o Espírito Santo. Então, amados, vamos resumir que essa segunda parte, quatro coisas que aprendemos no tempo de espera. Experiência com Deus, intimidade com o Espírito Santo, o tempo de Deus não é o tempo do homem e somos forjados para a promessa. Amém? Somos forjados, queridos. Em muitas aflições que eu tenho sido, amados, assim, provada, o Senhor tem me dado muitas palavras. Amados, uma... uma... um ministério, vamos dizer, um ministério que Deus tem colocado na minha vida, que vocês podem pesquisar esse ministério, é o ministério da Marcela Thaís. Ela recebeu um não na adolescência, bem no início da adolescência, e ela se declarou para Deus. Amém? E ela fez muitas canções que têm curado muitos jovens no mundo. Amém? E o Escolhi Esperar é um movimento também no Brasil. Eu conheci ele, amados, esse movimento, que foi na Igreja onde ficou o grego, a Batista da Lagoinha, na minha cidade, em Betim, foi, assim, sobrenatural, porque eu não entendia. E no tempo que eu conheci o ministério, que foi lá ministrar para nós, eu não entendia nada disso. Escolhi Esperar, para mim, escolhi Esperar, sei lá, a gente fica esperando, às vezes não precisava fazer nada, eu já estou no caminho mesmo, eu pensava assim, mas não, queridos. Escolhi Esperar é você ter relacionamento com Deus, é você ser forjado por Deus, é você ser preparado no deserto, porque quando você é preparado no deserto e você pede isso a Deus, você para de dar volta nele. Amados, queridos, não dê volta no deserto, não fique dando voltas, fazendo ciclos no deserto, porque o inimigo, ele só quer te cansar no deserto, só que Deus, ele nos renova, como nos ensina lá no livro de Isaías, capítulo 40, amém, verso 31, que nós não andaremos fadigados no caminho do Senhor, amém? Então, amados, essa é a palavra, que essa mensagem também, que fazer no tempo de espera, que edifique a fé de vocês, deixe seu like e se inscreva no canal. e se inscreva no canal. E aí e se inscreva no canal. e aí e aí